Só consigo pensar em ti Das ouvi das minhas falas Só quero a ti e não quero mais nada Fazes-me ver o amor De um jeito que nunca pensei Te escolhi mil vezes e mil vezes volto a escolher Me acorais de um jeito que eu não sei descrever Não consigo falar, baby, não Não consigo falar, baby, não Não consigo falar, não consigo falar, baby, não 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 Não consigo falar, não Não consigo falar, baby, não I can't stop I can't stop